Olá, tudo bem? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2024. Finalmente entramos em fevereiro, esse mês de janeiro que durou quase um ano, né? Hoje é sexta-feira. O ano também já tá acabando, agora que o janeiro acabou. E hoje é dia de dar aquela varrida nas notícias dessa semana, né? É isso aí. É isso aí. E aí, gente, tudo bem? Onde é que você tava no dia 2 do 2 do 2? Com você. O dia da nossa formatura. Fazendo juramento. Os dois que juraram, o direito é não sei o que, a lei. Os dois abandonaram o direito. O Luiz completamente doidão pelo lado. É, eu tenho um salvo conduto porque eu fiz juramento completamente bêbado. Eu tava bem consciente. Meu amigo Antônio Joaquim levou um black label e a gente enxugou antes, né? E eu me lembro que no meio da colação, aquele bando de gente lá atrás, os professores, pô, tava na metade. Eu falei pra ela, que eu não tô me aguentando, eu preciso ir ao banheiro. É, só que ele falou, detalhe, vai comigo. Eu falei, eu não vou sozinha, eu não vou conseguir chegar sozinha. Aí no meio lá, os discursos dos professores, a gente saindo porque o banheiro era atrás, assim. Era uma coisa, você tinha que cruzar o auditório todo. Lá na casa de Espanha, né? Foi. Aí os dois levantaram, no meio da parada era eu pra levar você no banheiro. Será que tem vídeo disso? Cara, espero que não. Bom, eu não comprei nesse tempo. Eu não comprei, não. Mas era dia 2 do 2 de 2002. 2 do 2 de 2002. E estávamos lá. 2 do 2 do 2, 22 anos atrás que a gente se formou. Ou seja, já tá mais do que o Expresso 2 de 2 de 2 de 2. Bom, mas antes de começar o vídeo, você já imaginou escutar um LP feito de moscas? Como assim, gente? Bom, a foto está aqui. O diretor colocou a foto. Eu fiquei muito chocado com essa notícia. O Alice in Chains, 30 anos do lançamento do Jar of Lies, que foi um EP que eles lançaram. Eles estão relançando em vinil. E esse LP tem moscas verdadeiras na prensagem, como vocês viram na foto. E foi uma empresa dos Estados Unidos, em Indianápolis, que prensou esse disco. E não é a primeira vez que essa empresa faz essa loucura. Tem um disco também do Pets and the Peacers. Eu não conheço. É uma banda punk de Indianápolis. E o LP deles tinha larvas reais. Gente, não. Não, não. E tinha as larvas. E um outro disco também foi prensado a partir de pele de cobra. Olha só. E o dono da empresa falou que foi muito difícil arranjar moscas mortas verdadeiras. Foi uma redição limitada, 150 cópias. Cada cópia custava 167 dólares e já está esgotada. Então, fica aqui de curiosidade, que eu achei bem curiosa essa notícia. Nossa, eu achei nojento. Mas, Manu, vamos falar uma coisa boa aqui, cara. Olha só. Tetshop Boys estão vindo aí com um novo disco, cara. O Tetshop Boys é impressionante, né? Eles não param. E eles sempre lançam um disco bom. É. E quem também lançou uma coisa maravilhosa, acho que foi. Acho que foi. Eu escutei ontem. Não sei se foi ontem ou ontem. Eu já falei aqui no canal. Foi o single do Billy Joel, que se chama Turn the Lights Back On. Cara, parece uma música dos Beatles, assim. Uma coisa linda. Você vê, o cara há 20 anos sem lançar uma música e lança essa música. Enfim, eu achei sensacional. A princípio é um single, mas tomara que seja um single de um álbum que está vindo aí. Não sei. Mas sobre os Tetshop Boys, né? Eles anunciaram detalhes de um novo álbum chamado None of Less. E saiu o primeiro single, que é Lone Liners. Inclusive, tem um videoclipe que é para maiores de 18 anos. Que tem umas imagens lá. Tudo bem no estilo Tetshop Boys. O Tetshop Boys tem videoclipes maravilhosos, né? Eles tem um Blu-ray que só recentemente. É, Smash é o nome. Que tem todos os videoclipes. É uma coisa, assim, impressionante. Acho que até duplo o Blu-ray, se eu não me engano. Enfim, é o primeiro disco. O disco sai 26 de abril. E é o primeiro desde o Hotspot. Eu já fiz vídeo sobre esse disco no canal. Que saiu em 2020. Ou seja, quatro anos. Mas o Tetshop Boys fez a turnê do Hotspot. Também fez uma turnê imensa. Do Greatest Hits. Que eles vieram ao Brasil, né? No Primavera Sounds. Eu assisti lá fora. É um show perfeito. Inclusive, domingo, em alguns cinemas, vai ter o show que eles fizeram na Dinamarca. Que eu espero que saia em DVD ou Blu-ray. E, ao mesmo tempo, eles lançaram. Então, fizeram um disco novo. A gente ainda teve a pandemia aí nesse meio, né? Eu me lembro, 2020, foi um pouquinho antes da pandemia estourar que eu cheguei a fazer vídeo sobre esse disco, né? E a dupla, o Newtonant e o Chris Lowe, fizeram um comunicado e escreveram. Queríamos que este álbum fosse uma celebração das emoções únicas e diversas que nos tornam humanos. Desde as faixas mais dançantes até a pungência crua das baladas introspectivas, com seus belos arranjos de corda, cada faixa conta uma história e contribui para a narrativa geral do álbum. Estamos muito entusiasmados em lançar esse novo álbum. Suas dez faixas são os indicadores mais fortes de onde estamos hoje. Como grande parte da nossa música é muito reflexiva. Foi ótimo trabalhar com James Ford, grande produtor, que acreditamos ter trazido novos elementos às nossas músicas. Então, é isso. Para comemorar o lançamento, o Pet Shop Boys ainda está encerrando essa turnê do Greatest Hits, né? Mas eles já vão fazer cinco shows no Royal Opera House de Londres, em julho, que serão os shows de lançamento desse disco. Lu, eu estou vendo uma coisinha azul aí na pontinha da mesa e você não vai falar nada sobre esse assunto, não? É, ó, não posso nem mostrar muito aqui, mas... Tá aqui, recebi o boneco do meu próximo livro, que eu escrevi junto com o Tito. Tito Guedes, ilustração do Jonas Santos. O boneco é aquela prova que a editora manda, ou seja, ainda não é o livro bonitão com capa dura. Eu já postei no Instagram a capa, então... Lindo! Estou mostrando aqui. E o lançamento oficial acontece na quarta-feira, dia 7, e na quarta a gente vai ter um vídeo especial no canal. Eu, o Tito e o Jonas, um papo de uma hora da gente falando sobre como a gente fez esse livro, o Jonas explicando as ilustrações. Foi um grande bate-papo, muito divertido. A gente fez pelo Zoom, porque apesar do Tito morar aqui perto, o Jonas, ele é de São Paulo. Então, pra juntar os três, teve que ser pelo Zoom, mas ficou muito legal. E no vídeo de quarta vocês vão ter as informações de como comprar o livro, etc e tal, né? Vou mostrar só um dos pôsteres aqui. Caramba, eu peguei, eu juro que foi sorteio. Ó, esse aqui é o pôster do show do Cazuza, no Canecão, no dia 16 de outubro de 1988. Esse pôster tá no livro e esse show, que é o famoso show do Cazuza, que ele deu a cusparada na bandeira do Brasil, que jogaram no palco, né? A turnê do Ideologia, que depois virou o disco O Tempo Não Para, que inclusive foi gravado nesse período, no Canecão. Então, na quarta-feira vocês vão ter maiores informações, como é que compra, etc e tal. Mas... Muito maneiro. Eu mostrei aqui. Adorei. O Lu, você é... Sabe quem também anunciou novidades? Sei. Quem é? Justin Timberlake. É isso aí. Já que a gente tá nessa onda meio pop desse vídeo de hoje, Pet Shop Boys, Justin Timberlake. Cara, a música do Justin Timberlake não desse muito pra mim, não, mas eu respeito o trabalho dele. Já vi dois shows dele no Rock in Rio, né? E ele lançou um novo single que se chama Selfish e anunciou o seu novo álbum, Everything I Thought It Was, né? E ele tava meio que afastado do meio musical desde 2018, desde antes da pandemia, tava lá na dele e agora anunciou esse novo trabalho, né? O projeto conta com músicas escritas por ele e também parcerias. O disco sai no dia 15 de março de 2024. Sinceramente, não sei se eu vou fazer vídeo sobre esse lançamento. Vamos ver se o pessoal pedir. Pet Shop Boys eu vou fazer, né? E já tá lá disponível pra pre-save. Eu não entendo muito esse negócio de pre-save no Spotify, porque, sei lá, no dia que o disco sair eu vou lá e escolho. Mas, enfim. E ele recentemente fez a estreia ao vivo, né? Da música Selfish, durante um show que ele fez no dia 19 de janeiro, em Memphis, a sua cidade natal. Muita novidade. E qual é a novidade do Liam Gallagher? Liam Gallagher. Toda semana ele tá aqui. Cara, toda semana, cara. Toda semana. Pois é, porque ele tá lançando. Ele lançou single e agora ele anunciou a data do disco, que ele vai lançar junto com o John Squire, né? Junto com uma turnê também, em 2024. E vai ser lançado... O título do disco é Liam Gallagher e John Squire, é auto-intitulado. Será lançado no dia 1º de março. Aí você vai ter resenha no canal, né? E o Liam Gallagher falou, mal posso esperar para que as pessoas ouçam o álbum. Acho que as pessoas que gostam de Stone Roses, né? O John Squire era do Stone Roses e do Oasis, e esse tipo de coisa, acho que vão adorar. É espiritual, é crucial, né? E o John Squire, ele também escreveu, foi realmente inspirador ter aqueles shows em Nebworth, frescos em minha mente, quando comecei a compor. Nebworth é o show que eu já fiz vídeo no canal que o Liam Gallagher fez e o John Squire participou. Então foi o caso de tentar evitar que tudo fosse muito difícil e também de tentar misturar os sentimentos. Gosto do jeito que em algumas partes é bastante melancólico e pode te deixar bem, mas outras partes que são muito irreverentes, rudes ou grosseiras. Tem um pouco de tudo ali, acho que é uma mistura muito boa. Tive um pressentimento de que soaríamos bem juntos, mas não estava preparado para que fosse uma combinação tão boa, né? Ou seja, eles já também anunciaram uma turnê que começa em março, no mesmo mês que sai o disco. E o Jake Bug vai participar dos shows e também eles contam na banda com Barry Cadogan, que toca com Paul Weller, e também com o grande Joey Waronka na bateria, que tocou muito tempo com o R.E.M. Lu, enquanto os Patch of Boys, Liam Gallagher, Jim Berlake anunciaram novos trabalhos, o Roger Waters ficou boladão sem gravadora. Coitado do Roger Waters, né? Ai, gente, tem mentido. Caramba. Pois é, a BMG, a gravadora do Roger Waters, vai encerrar o contrato por conta de declarações do Roger Waters lá da guerra da Ucrânia e também da questão lá da Israel-Palestina, faixa de Gaza. Isso saiu na Variety e que o novo presidente da BMG, o Thomas Cosfeld, que assumiu o cargo no final do ano passado, rompeu o contrato com o Roger Waters, que inclusive lançaria aquele Dark Side of the Moon Redux pela BMG, mas não saiu por lá, né? Saiu por uma gravadora independente do Reino Unido. E aquela história toda que a gente já falou várias vezes aqui no canal, né? O Roger Waters, ele, no ano passado, ele sugeriu em um discurso no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a convite da Rússia, que a Ucrânia teria dado motivos para que fosse invadida. Ele também fez comentários sobre Israel, inclusive em shows que têm sido considerados, né, antissemitas, etc e tal. E numa entrevista, em novembro do ano passado, que foi para o Glenn Greenwald, ele disse que a decisão da empresa aconteceu por causa de interesses pró-Israel, né? Então, enfim, fica essa coisa. Bom, Roger Waters também não precisa de gravadora, né? Nessa altura eu nem sei se alguém precisa de gravadora, etc e tal, mas fica aí a notícia. E falando aqui de Roger Waters, para a Morrissey, os shows no Brasil foram cancelados. Vamos para os polêmicos, né? Se eu coloco na thumb, Morrissey cancela shows, aí eu sei que vai ter muito mais visualização. Roger Waters perde a gravadora. Mas eu prefiro ser honesto. A notícia mais importante dessa semana é lógica, o anúncio do lançamento do disco do Pet Shop Boys. Então, não vou ficar aqui colocando o título caça-clique, né? Quem assiste o vídeo vai assistir tudo. Mas, enfim, o Morrissey, isso para mim já era favas contadas. Ele adiou, né? Os shows que ele faria ano passado. Eu não sei, ele teve um problema de saúde. Aí ele transferiu agora para fevereiro. A gente até meio que estava combinando o dia e tudo. Mas eu falei, cara, eu vou esperar. Porque... Você sempre falou que ia ser cancelado. Pô, eu vou esperar. Eu já estava falando. Aí, uns cinco dias antes, saiu uma notícia que ele... Da sua assessoria. Que ele ficaria em repouso em Zurich, na Suíça, por duas semanas. Porque ele estava com estafa, física, etc. e tal. Então, estava sob supervisão médica. E agora, ele cancelou de vez os shows que ele faria na América Latina. Inclusive, os dois shows no Brasil, né? Um em São Paulo e um em fevereiro. A Free Pass Entretenimento, que cuidava das apresentações, em breve, diz que em breve vai informar como é que o público pode pedir o reembolso dos ingressos. E, além do Brasil, ele também cancelou Lima, Bogotá, Santiago e Buenos Aires. Que droga, né? Bom, enquanto isso, os stalking heads rejeitaram uma fortuna para fazer um show de reunião. Qual foi esse erro aqui? É, porque o talking heads, eles... Enfim, o David Byrne faz os shows dele, lança os discos dele sensacionais, e ele não quer se juntar ao talking heads, tudo. Mas, apesar dele, do David Byrne, falar um milhão de vezes que não, vai ter show do talking heads, promotores de shows tentaram convencer, né? Então, de acordo com a Billboards, a Live Nation, que é uma gigante, shows que, enfim, empresaria as turneias da Madonna, etc. e tal. Eles chegaram a oferecer 80 milhões de dólares para a banda, para ela ser a atração principal de 6 a 8 shows em festivais. Mas eles recusaram, né? E também, antes disso, o festival Coachella já tinha convidado o talking heads e tinha oferecido um cachê de 10 milhões de dólares para eles fazerem o show no Coachella. Eles recusaram tudo com a Coachella, a Live Nation, né? O talking heads, uma banda histórica formada pelo David Byrne, a Tina Weymouth, Jerry Harrison e Chris France, né? Eles se apresentaram pela última vez em 2002, quando eles foram incluídos no Hall da Fama, do Rock and Roll, né? Só que o último show deles mesmo, sem ser esse do Hall da Fama, foi em 84, que foi o último show completo. Mas os fãs andavam aí com esperança, porque no ano passado, todos os quatro integrantes da banda se juntaram pela primeira vez em 21 anos para celebrar o 40º aniversário do Stop Making Sense, que é um vídeo de um show deles, um show histórico sensacional, e eles se juntaram lá no Festival Internacional de Cinema de Toronto. E na ocasião, o David Byrne disse, temos um relacionamento cordial agora, mantemos contato, mas não saímos juntos. E ele também disse que se arrependia, assim, da forma como o Talking Heads terminou, porque ele teria simplesmente deixado a banda sem discutir o assunto, né? E ele falou, não acho que fiz isso da melhor maneira, mas acho que era inevitável que isso acontecesse de qualquer maneira. Ô Lúcio, a gente não vai ter por um lado os Talking Heads, vai ter Johnny Mitchell. Eu nunca imaginei que ela fosse voltar aos palcos. É, realmente ninguém esperava. Ela fez um show recente, mas a Johnny Mitchell está passando por problemas de saúde já tem algum tempo, mas vai rolar. Ela anunciou um show em Los Angeles e é o seu primeiro show, né, como uma atração principal em Los Angeles em mais de 24 anos, que ela participou de algumas coisinhas. E ela compartilhou no Twitter, a equipe, né, a lendária Johnny Mitchell fará seu primeiro show em Los Angeles em mais de 24 anos no Hollywood Bowl no sábado 19 de outubro, acompanhada pela Johnny Jen, né, que é a banda. A venda de ingressos começa hoje, no horário lá de Los Angeles, então, enfim, não sei qual é o horário daqui. E também ela vai se apresentar no Grammy Awards, né, pela primeira vez em sua carreira, uma carreira com mais de 60 anos. Ela vai fazer um show, o U2 também vai se apresentar, só que o U2 vai se apresentar ao vivo da esfera de Las Vegas, não vai estar no palco do Grammy, né. E no total, Johnny Mitchell ganhou nove Grammys em toda a sua carreira. O primeiro foi em 1969 como melhor performance folk pela música Clouds e o último foi em 2022 pelo box Johnny Mitchell Archives. Aliás, eu posso mostrar esses box em algum vídeo de quinto, o volume 1, né, já tem três volumes até agora, que foi eleito o melhor álbum histórico. E ela também recebeu Lifetime Achievement da Recording Academy. E esse foi em 2002, né. E agora ela está concorrendo pelo seu álbum, melhor álbum folclórico, pelo álbum ao vivo que ela lançou em 2023, o Johnny Mitchell at Newport, que foi gravada num set surpresa que ela fez em Newport no ano de 2022, né. Onde ela tinha aparecido pela última vez em 1969. Enfim, depois desse show, ela marcou também um show em... Ah, não. Minto. Antes desse show de Los Angeles, ela chegou a fazer um agora em junho do ano passado no anfiteatro Gord, né. Onde o Dave Matthews os bandos tocam muito no estado de Washington. Então agora vai ter esses dois shows. Tomara que filmem, que gravem, porque tem muita gente querendo ver esse show. Realmente vai ser um momento. É aquele show que se bobear vira realmente um show histórico pra entrar num livro. Legal. E, Lu, qual foi a confusão que rolou aqui entre o TikTok e a Universal Music? Universal! Gostei! Universal. Pois é, né. A Universal, a grande gravadora, né, imensa gravadora, assim, diversos artistas são contratados dela, por exemplo, Anitta Taylor Swift e Harry Styles, pra citar esses artistas mais popes, né, ela publicou uma carta aberta na terça-feira dizendo que vai retirar do TikTok as músicas dos seus artistas, né. A Universal diz que teve um impasse nas negociações pra renovar o contrato com a plataforma que expirou na quarta-feira agora, dia 31. E a Universal disse que ainda sofreu uma intimidação pelo TikTok, que tava, resistia lá a abrir mão das propostas e um dos pontos de discordância era exatamente a remuneração adequada de artistas, né, porque a Universal diz que tentou convencer o TikTok pra aumentar os valores repassados aos músicos e falou o TikTok é responsável por apenas cerca de 1% de nossa receita total. Uma indicação do quão pouco a plataforma remunera artistas e compositores apesar de sua enorme e crescente base de usuários, do rápido aumento da receita de publicidade e da crescente dependência de conteúdo baseado em música. E última análise, o TikTok tá tentando criar um negócio baseado em música sem pagar o valor justo pela música. O TikTok falou que é triste e decepcionante que a Universal tenha colocado sua própria ganância acima dos interesses de seus artistas e compositores. Cara, isso daí é uma coisa, é uma discussão eterna, né? Alguns dias essa semana também músicas do Djavan sumiram dos serviços de streaming, do Spotify e, ou seja, eu acho que a gente tá vivendo um momento que isso tem que ser discutido porque a remuneração é muito baixa e hoje todo mundo escuta música. Até eu que tenho uma coleção imensa e eu escuto muito mais música no Spotify, né? Eu costumo escutar música no Spotify com o encarte do CD quando eu tô fazendo um texto, uma pesquisa. É mais prático, né? Mas, enfim, eu não sei. A Johnny Mitchell já não tem nada dela no Spotify, nem o Neil Young. Eu não sei se a gente vai chegar a um ponto Caetano Veloso retira tudo, Beatles retira tudo. Aí volta o CD. Aí volta o CD. Eu vou achar ótimo. Bom, egoísta, né? Mais ou menos. O Lu, fechando aqui com a música brasileira, quais são as novidades? Bom, novidades. O Djavan, não, finalmente só a versão em vinil do disco D do Djavan. Saiu na parceria Rocinante, três selos. Baita parceria porque a Rocinante produz os LPs assim fantásticos, alta qualidade mesmo. E a três selos é é o selo mais bacana, né? Dessa que você assina e recebe um disco por mês do Brasil pra mim é o melhor disparado. E as vendas porque esse disco do Djavan não é pela não vai vir na sua assinatura. Você tem que comprar uma coisa por fora. As vendas começaram no dia 29 e segunda no site www.rocinante3selos.com tudo junto, né? E vem com uma capa Gatefolds, tem um texto escrito pelo Bento Araújo. Enfim, muito bacana. Inclusive, muita gente mandou mensagem brincando, ó, se eu pedir dar uma ordem, etc e tal, porque no vídeo que foi ao ar no sábado que eu fiz com o Biofile eu falei, pô, esse disco tinha que sair em LP, etc e tal, e foi exatamente no sábado que anunciaram, né? Então, é muito bacana que isso tenha acontecido, porque é aquilo que eu falei, pô, o CD, o CD podia voltar. Eu acho que podia pelo menos conviver junto, porque eu escutei esse disco do Djavon uma vez quando são no Spotify, eu acho que pelo menos no meu caso, quando eu tenho a coisa física, tudo é um outro é um outro approach, entendeu? Eu vou pegar o LP ou o CD, vou botar, etc e tal, enfim. E o Francis Reine também está preparando um álbum de músicas inéditas, né? Tem parceria com o Ivan Lins, com uma letra do Hermínio Belo de Carvalho, também é, tem composições feitas com Geraldo Carneiro, Milton Nascimento, Olivia Reine, Moacir Luz, Zé Renato, Zélia Duncan, etc e tal. O disco vai ser gravado em junho no estúdio da Biscoito Fino, aqui no Rio de Janeiro, e vai sair pelo selo Sesc, provavelmente em outubro. E também tem participação, o disco terá participações especiais de muita gente, inclusive o Ivan, Moacir Luz, Olivia Reine, Zé Renato, Zélia Duncan, enfim, vem aí mais um grande disco do Francis Reine. Muito legal essas novidades, adorei. Muito legais. Legais. Legais, é isso. Nossa, foi enorme. E pra terminar, quem vai? Qual é a boa desse fim de semana? Hoje, dia 2 de fevereiro, Circo Voador, tem show do Almério e do Martins, são dois expoentes da música de Pernambuco. eu sou muito fã dos dois, adoro o Almério, já entrevistei ele no canal, acho que o último disco dele, que o Marcos Preto produziu cantando músicas com o Cazuza, é sensacional, as pessoas deveriam escutar mais, e o disco no Circo, o disco não, o show no Circo Voador, que não é o show do Cazuza, é um show do Almério com o Martins, tem participações da Juliana Linhares e do Chico Chico, ingressos à venda a partir de 70 reais. E em São Paulo, amanhã, sábado, dia 3 de fevereiro, no Tóquio Marine Hall, tem Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini no show A Música de Minas, 50 anos, 22 horas, tinha pouquíssimos ingressos sobrando, não sei se ainda tem algum, mas vale a pena. Esse show já passou pelo Rio, não pude ir, mas eu estou louco para ir quando voltar. Lô, acabamos por aqui, e eu vou deixar um beijo para o pessoal, um beijo para você, brigadão. Obrigado, obrigado aí a todo mundo que assistiu o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final, eu queria que vocês respondessem se vocês ainda escutam o CD, não é LP não, é CD, se vocês ainda se interessam pelo CD. E, bom, amanhã não tem vídeo, amanhã não tem conversa de botequim, mas na segunda-feira eu estou de volta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.